É isso aí irmãos, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área e vamos para mais algumas dicas para vocês subirem, lucrarem muito, muitas coins aí neste YouTube Team, neste mercado aí que neste final de semana vai estar bombando aí, está excelente. Vai acompanhando aí as nossas postagens aqui no canal, se você é novo já se inscreve, não perca aí, já vai se inscrevendo, deixa seu like aí na descrição, ao final do vídeo vai lá, é importante, tem uns grupos gratuitos, enfim, chega mais aí, você será muito bem-vindos. Pessoal, Bruno Pérez muito bom ainda para este sábado, o canal é sempre muito bom também, o Savit também que nós fizemos aí no vídeo anterior, vocês podem ver que ele deu uma pequena, ligeira queda aí, não se atenham muito ao valor, tá? Estando acima de 1.500 está bom para trade, deixa eu dar uma olhada aqui em 1.900, ó, acabou de sair, 1.900, o ideal aqui seria lances, pode ver que tem um lance de 1.800 ali, ele estava vendendo, ó, vou deixar aqui, ó, estava vendendo ali mais ou menos 2.600, vocês viram, né, no vídeo anterior, então vocês acompanharam, quem perdeu eu vou deixar na descrição que vale a pena, o link aí está aí na descrição, tá? Aqui dá para vocês lá ir para 500, 600, é um ouro, não raro, então sempre cai aqui 400, 550, vocês viram lá, acompanharam, e dá para fazer um trade muito legal, por hora está 1.900, não se atenha ao preço, não se atenha ao plataforma, pega o item e analisa quanto ele está valendo, quanto está sendo praticado o valor na sua plataforma, beleza? Beleza? Então aqui eu vou zerar aqui, e vamos passar um atual aqui, ó, o Roser, esse daqui tem duas versões, porque ele tem dois times, beleza? Ele está barato aqui nesse time, 750, ó, pode ver aqui, ó, bem baratinho, ainda que pegue 300 aqui e revenda por 700, você está no lucro, tá? Só lança aqui, ó, e já tenta revender lá, porra, ó, já, ó, compraram errado, mano, 10 mil, ai meu Deus do céu, sempre tem, né, ó, você vai aqui, ó, vai aqui, ou talvez você vai tentar dar lance, né, e dar, e compra, né, mano, tem um macete para vocês induzirem o pessoal a fazer isso aí também, né, mas tem jogadores específicos aí para fazer isso aí, porque isso aqui é pouco, então você vai perder a maioria dos, dos lances, tá? O pessoal vai dar lance baixo e vai, você vai perder coins aí, mas tem uns que o pessoal vai disputando muitos lances no seu, no seu jogador, que uma hora, um ou outro vai perder, vai errar, né, então, mas você tem que lançar três, três páginas, mas depois a gente passa esse macete aí, manos, é, um ou outro vai errar, um ou outro, tá? Se não errou, lança mais uma hora, mas depois a gente passa com detalhes, ó, Roser, esse daqui não é desse time, não é com esse, então você vai fazer o seguinte, a gente vai alcançar esse Roser lá do Sporting, então você vem aqui, coloca Port, 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 esse aqui, certo? Desculpa, ó, esse daqui, beleza? Essa liga aí, aí você vai lá no Sporting, onde ele tá? Ó, é aqui mesmo, ele é um LD, pronto, aí você coloca LD aqui, ah, mas tem bastante, beleza, põe França, beleza, ele é o francês, beleza, ó, você já alcançou somente e lamente ele, ó, e tem um lanço aqui, meu, dez minutos, vamos ver se a gente consegue vencer, o que importa é que esse Ipain aqui, ele tá um pouquinho mais valorizado, deixa eu dar uma olhada nos dois, ó, dois, 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 cem, dois, olha só, quase três, ó, quase, três mil, dois, novecentos, dois e novecentos, talvez dois, oitocentos, mas dois, novecentos, pra vender agora, meu Deus, ô, 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 olha só, olha só, já peguei um, tá vendo, ó, já peguei um aqui, então não tem erro, agora é que tá, eu vou lançar ele aqui agora, ó, é, três, né, dois, e, ó, vou lançar, mil e setecentos, vamos colocar mil e oitocentos, só pra ver vendendo agora, tá, pra vocês verem que, nós estamos no lucro, tá, lançou, é a mesma coisa que vocês vão tentar fazer, É deste time, beleza? Ó, já compram, beleza Vou tentar lá, é... Fazer o seguinte, vou tentar fazer o seguinte Vou tentar aqui, ó É... Bom, tô tentando vencer lance Dá uma olhada nos lances também, tá? Dá uma olhada aqui nos lances próximos, né? Ó, tem esse aqui que eu tô vencendo Tem um lá na frente, tal, tal, tal Logo sai mais aqui, tá? Tem poucos dele aí, e aí dá pra fazer Beleza? Poucos estão fazendo Vocês vão ver vendendo aqui Aí vocês vão comprovar se dá pra fazer ou não Tá bom? Ah, tem poucas cons Vamos ver esse aqui, ó Esse daqui, ele é bem barato Bem barato, tá? Você consegue aqui uns 500 550, ó, 550 tem aqui, ó Pra vender agora, tá? Ele é uma boa liga e uma boa nacionalidade Pessoal, quem investe nesse cara aqui E sai algum DME legal, mano Ele sobe muito de coisa De preço, tá? E dá pra você faturar, eu não posso falar pra vocês investirem Ainda que esteja aqui 550, então se você pegar Por, no mínimo É um investimento seguro Porque ele não vai nunca se manter É, lá embaixo Aqui, ó, já deram aqui, ó Tá? Mas é isso que você vai tentar fazer, ó Ó, tá? Esses lances mínimos aqui, ó Vocês podem ver que eu tô dando, ó Tá? 350 Não mais que isso, tá? Se for um pequeno investimento aí Tá bom? Aí acompanha o mercado Se não, tem poucas coins Vale também Pegou 350 Já vende ali Provavelmente 600 550 Você vai conseguir Vai subir poucas coins? Vai Mas você vai fazer 10, 12, 15 mil coins A partir de então Você vai conseguir fazer um lucro bem maior Com 12, 15, 20 mil coins Só fazendo isso aqui, tá? E aí você parte pra outros trades Não fica embaixo não, tá? Aqui aí, trade inicial Certinho? Ou um pequeno investimento 350 Segura, tá? Sai algum DME Alguma coisa De boa nacionalidade Boa linha Que ele é Que você consegue Vender bem mais caro Tá bom? E ele bate uns 2 mil 1.500 Pra mais, tá? Pra mais Dependendo aí Nesse momento Se tivesse um Ele subiria mais ou menos 2.600 A 3.200 Pela quantidade De cartas Disponíveis No mercado Tá? É porque tá saindo também Mas A partir de um certo momento aí Há uma diminuição Dessa carta Tá? O pessoal guarda Deixa no clube Não vende E vai estagnando E vai saindo poucas no PEC E então Vai diminuindo Tem um DME legal É uma boa procura Nessa carta Pegando no mínimo Tem várias Tem centenas De cartas Que dá pra fazer isso daí Tá bom? Pequeno investimento Boa liga Boa nacionalidade Porém Vou passar só essa daqui Por enquanto Depois a gente passa As demais aí Talvez no nosso grupo Lá, tá? Sempre Com sempre Cautela, né? Sempre estudo de mercado Eu já vi carta Como essa Subir bem Tá? Não fica escassa Essa daqui não fica Mas ela sobe bem Beleza? Pra Sniper Pessoal Alex Teles Esse daqui Tava mais ou menos 8 e 800 Ó Vamos dar uma olhada 8 e 900 Já tem Ó 8 e Ó 9 e 900 Vai Vamos considerar 8 e 900 Tá aqui Tá? O que acontece? Isso daqui É comprar e vender Tá bom? Comprar abaixo De Bom Vai do momento que tá No momento aqui Tá 8 e 900 Então tem que comprar aqui Pra vender Por 8 e 900 Que é o mercado Tá pedindo isso Você vai E você viu que já vendeu Menos de 10 segundos Né? Você vai tentar o que? Comprar abaixo De 7 e 900 7 e 500 Bem pra baixo Aí Você vai ter um lucro Legal também Carta que sai bastante Durante a tarde Tá bom? Final de semana Sai bastante também Pode ser que ela aumente Um pouquinho Tá? Ou que ela se mantenha É... Tangenciando Esse 9 e 900 Aí 8 e 900 Por aí Ó 8 mil Ó Ó Já deu pra pegar Uma de 8 aqui Não é o ideal Logicamente Tem 5% Desconta Tal Mas você tenta ali Sempre pegar Aqui nessa faixa Aqui ó Abaixo de 7 e pouco Já que está É... Próximo de 9 mil Tá bom? Eu vou jogar Ela aqui 9 e 500 Tá? E vou tentar vender Vou deixar 9 e 500 Vamos ver se a gente consegue vender Essa daqui ó Essa já é a minha Beleza Tá? Eu também não vou deixá-la É... Muito desvalorizada ali Né? Se eu comprei por 8 Não posso lançar só 8, 900 9 mil Que está com pouco É... Lucro ali Tá bom? Ó Mais uma de 8, 800 Logo ela vai embora Tá? Aqui é bom pra gente Tá no X e B Sempre aparece uma outra aqui Você viu que deu tempo de comprar? Isso acontece com 7, 6, 5 mil E o Coins também Tá bom? Então aí vai muito do... Da agilidade de vocês aí Certo? Tentem vocês aí Não vou esticar muito com essa carta Vamos já pro Vidal E aí Já no nome do Vidal Eu já estendo aí Pra... Pra as demais cartas do... É... Mesmo time Napoli Tá bom? Então aí dá uma olhada Dá uma estudada nos outros aí Ó 3, 100 Ó 3, 100 Tá vendo? Certinho Internacional Né? Desculpa Ó Internacional Beleza? Errei o nome aqui Tranquilo É da mesma liga Né? Ó Você vai lá Ó 3, 3 mil Já foi embora Tá vendo? Ele sai também Abaixo de 2, 500 É bom comprar Já vender por 3, 100 Às vezes sobe aí 3, 200 Depende muito do momento Que você estiver fazendo aí Tá bom? Neste momento aqui Vendendo 3, 100 Aqui tá? 3, 3, 100 É o precinho de venda Certinho? Dá uma olhada nos lances Também ó 3, 3, 100 Dá uma olhada nos lances Também Ok? Vamos ver se tem algum lance Próximo aqui Ó Tem um lance aqui Vamos ver se tiraram Não Vamos ver aqui Vou subir aqui Por 1, 400 Só vender alguma coisa lá Tá? Já vai olhar Pra ver o que que é E aí volta aqui Ó Não tem lance próximo Próximo 5 páginas Mais ou menos Né? Aqui na página pequena Né? Neste daqui Beleza? Não tem próximo aqui Você vai passando aqui Ó Não tem Então Você vem por aqui mesmo Ó Já ficou só mais uma Só ficou uma aqui Então 3, 100 Tá vendendo aí Em menos de um minuto Tá? 3, 3, 100 É o preço Tenta Sniper aí Tá? Vou correr lá Pra ver Os vendidos Só Só pra vocês terem uma ideia Tá? Aqui é aquele trade anterior Que nós passamos Muito bom Tá? Show de bola Ah! Já vendeu 9,500 Muito bom Já vendeu 9,500 Tá? Aqui eu vou passar Pro 6 Tá? Ele tá aqui Mais ou menos 1,300 Sai sempre abaixo de 1,000 Certinho? É... Aqui também Já falamos Né? Esse daqui Show de bola Esses dois show de bola Só que a gente consegue Vencer no lance Também até 1,000 Se quiser Lance pouco Lembra que eu falei Preço praticado aqui? 2,600 Olha o tanto 2,500 Então vendemos bastante aqui Várias páginas Tem esse daqui também Sempre de olho Tá? Pegando sempre no mínimo Virgem Lance mínimo lá Deixa eu ver Deixa eu ver esse aqui Ó Ah! Já vendemos aquele 2,800 Acabou de vender Né? Show de bola Acabou não Nesse vídeo Né? Nesse momento aqui Então deu certo Né? O que nós temos aqui Mais pra vender? Temos essa carta Cadê os os? Todos já foram vendidos? Quanto eu tô pedindo? Ah! 1,400 Esse daqui Beleza Eu vou passar Esses aqui pra vocês Mas a gente vai tentar Fazer com calma Que esses aqui Tá bom? Tem esses três aqui Comprei super barato Tá? Vamos tentar ver Se ele tá valendo Por esse preço Só que ainda Lógico que 1,935 Não vendeu Vamos dar uma olhada Né? Eu sempre comprei barato Sempre no mínimo Né? Então Tá no lance Bom aí Deixa eu ver aqui Esses lances Falar em lance Né? Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah! O Higuaín Tá bom Ó! Ganhei Olha mano Ganhei Ah! O do Bezica Tudo bem Ó! Já tava Ó! Tá vendo? Ganhei o mínimo Aqui ó Muito bom Tá? Investimento seguro Esse já não Vocês viram que tiraram Esse não E o outro aqui Ó! Quase 100 é bom Tá? Tá 2,800 Né? Como eu não vou acompanhar Pessoal 500 e tal Alguém vai levar Ele bem aí Tá? Alguém vai levar Mas vamos lá Próximo 59 Só pra ver aqui Rapidinho Pra ver quantos Que tem lá Mais barato Né? Próximo 59 Sempre sai alguma coisa Vamos ver aqui Opa! 8 mil Não E aqui? Ó! 3 mil Seria o Mais baratinho Ali Né? Eu vim de 2,800 É o preço Esse aqui Dobra Beleza? Pega aqui Já dá pra dobrar Aliás Dá pra fazer isso Em todos Tá? Esse aqui Eu já vou 5,500 Então é aquela questão É... Ele vende até um pouquinho Mais caro Tá? Uns 700 E tal Mas nesse momento Tá esse preço aí O Higuaín também Pessoal Se quiser pegar aí Ele também Não é tão caro Mas também Ele não sai Ó! Já vendeu lá Acho que já vendeu Tiraram o meu lance Só que eu vou zerar aqui Ó! Pra acompanhar melhor Tá bom? Ó lá Já subiu lá Ou tirar o lance Mas vendeu Já vendi alguma coisa Tá? Como eu não vou acompanhar aqui Vou deixar o lance Cidado lá em cima E vou sair Deixa por aí mesmo Ah! Já vendeu aqui Tá vendo? Já vendeu aqui Ó! Tá? Lembra! Esse é de outro time É um pouco mais barato Dá pra vender um pouquinho mais caro Mas é aquela questão Dá pra fazer Já tirei aqui Dá pra fazer o que? Você dá lance mínimo E revende aí Um pouco mais Do valor máximo Lá! Tá? Ó! 3,100 já não tem Já vendeu 3,200 Tem alguns aqui Tá? É o preço 3,100 Tá bom pessoal? Ó! Ó! Vai! Ah! Mano! Demorei mano Errei o botão Ah! Você viu né? Tá saindo aqui Vou deixar pra vocês aí Dá pra se divertir bem aqui Deixa eu dar uma olhada Então naquele lá Que eu não vendi ainda Vamos ver que preço Que 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 ele tá 1,200 Ó! Ah! Tem uns 1,200 Uh! Danado Deixa eu 8,100 9,100 8,9,10,11,12 Deixa eu ser aqui 12 Vou deixar 1,200 Eu tava lançando O meu 1,900 Né? Também Será que eu paguei caro Nos meus? Eu nem lembro Tá? Eu acho que não Eu sou zoião Tá pessoal? Ó! 1,900 Deixa eu dar uma olhada Ah! Nos lances Ó! Tem uns 500 Ali Vou até dar uma olhada Pra ver quanto que eu paguei Nos meus Ó! 350 Vamos tentar vencer Esses lances aí Ó! Ah mano Tá próximo né? E aí? Pega ou não? Ah! Já venderam Olha que cretino Eu acho que tá bom No lance esse aqui Tá pessoal? Tenta ir pelo lance Tá? Eu comprei É realmente Eu venci pelo 350 Ali 400 Tá? Ó! Pronto Tá vendo? Não tem erro Ó! 550 Vou tentar lançar 1100 Nesse aqui ó Essa faixa aí mesmo 1100 E já faz um lucro Ele bate um pouco mais caro aí Tá? Se vocês quiserem Tentar aí e tal Ele sobe um pouquinho mais Mas tem que acompanhar o mercado Como ele tá aqui 1100 Olha mano Vou pegar os 3 Olha só Olha só Show de bola hein? Vou lançar 1100 Só que 1100 Tem um só lá né? Se eu lançar 1000 Dobre hein? Deixa eu ver aqui Vou tentar 1000 Vai Só vai ficar o meu na frente Por enquanto né? Como estão lançando bastante Vou colocar 1100 aqui Aqui eu já tô fazendo um trade Tá? É... Com vocês né? Não é o ideal né? O ideal é a gente passar a carta Pra vocês tentarem fazer aí Mas é que tá tão fácil Ó aqui também Se eu não quiser É... Fazer um investimento aqui pra ele Eu vou dobrar Então ó 600 Tá? Já põe 600 aqui um Põe 600 o outro Certinho? Vem esse lance E já Manda pro mercado Certinho? Fez 10, 15, 20 mil coins aí Esse aqui tá mais ou menos 1300 Vou dar uma olhada Sempre vencendo no lance Tá? Deixa eu ver aqui Os lances vencidos Ah eu perdi Olha mano do céu E eu perdi esse aqui Por 400 ó Tô vindo esse aqui Olha mano Perdi feio esse hein? 2,900 2,800 Consegue vender hein? Bom Neste momento tá? Eu sempre reitero isso aí Quando vocês pegarem o vídeo Com certeza Dá uma pequena olhada Analisada Tá? O cara já ficou bem aí Mas eu também consegui vender um E aí eu vendi um Vendi um outro aqui Qual que foi? Será? Ah lá Oh mil ó Tá vendo ó Se eu não Filtrar lá Com certeza Eu consigo mais uns Vamos ver aqui 1100 Ah só tem esse agora hein? E mil tá vendendo Lógico ó Se a gente der um lance Também aqui A gente consegue vencer ó Tem vários lances Tá vendo ó Alguns lances assim ó E tem vários mesmo tá? Um ou outro Você vai conseguir ganhar Eu ganhei Tá? Dá pra você ganhar E já lançar aí Eu tô lançando aqui mil Lógico Tentei lançar lá de cima né? Mil e E E novecentos né? Mas como eu comprei barato ó Tem vários aqui ó Você consegue comprar vários aqui Tá? Sai dando lança assim mínimo ó Você tá no lucro né? Ó Tem vários aqui Deixa eu dar uma olhada Ó Mano tem muito lance aqui velho Dá pra fazer muito trade aqui 1100 Ó caiu Olha mano É que tem que tomar cuidado Esses caras que lançam mais barato né? Ó Tá vendo ó Isso daqui que estraga mano Mas logo ele vai embora também Tá? Virando a página A gente vai no A gente falou do Anthony Lopes né? Vamos ver aqui se aparece Lopes aqui Já pega ele aqui rapidinho ó Lopes Anthony Lopes Beleza Esse é barato tá? Deixa eu ver aqui 1300 Seria faixinha de preço né? Isso mesmo 1300 Esse aqui sai mil tá? As vezes tem lanças aqui bons também 800 850 Aí tem que ter É Mais assim Tenta pegar pela manhã Tá? Ó Olha só Olha já deram aqui 800 Vai Ah ó Já não vai mano Tá vendo ó O cara tá tentando fazer Porque é investimento Mas você consegue sniper Tá pessoal? Consegue sniper Ou dá lance também Tá? Ó 1300 As vezes aparece aqui É baixo de mil aqui Aí tá no lucro Ou já revende né? Ou já Ele tá um Um bom item pra investir Também né? 8.3 ó Mil Ó Tá vendo? Não tá difícil não Tá? Eu consigo já vender Vou guardar As vezes ele valoriza né? Mas eu não vou guardar não Essa conta aqui é só pra trade Eu gosto de já Fazer É Ponto Ó Mais um aqui É Você viu que eu pulei aqui? Aí eu perdi aquele Milésimo Importante de segundo né? E não dá Mas ele consegue Consegue comprar tá? Vamos ver aqui mais um Ó 1200 não Isso que estraga tá? O cara comprou 950 Lançou 1200 pra vender agora Não O preço dele é 1300 Mantenho 1300 Assim como os demais ali Tá bom? Se não Oscila demais o mercado E aí Ó 900 Ah Danado Vocês viram que tá saindo aqui Ó 1300 Vamos lá Vamos tentar mais um aqui Rapidinho tá? Só pra vocês verem que aparece 800 850 também Vamos ver Mais um hein? Rapidamente Ó Vou até sair aqui Ah é que eu comprei uma né? Vamos já vender 1300 nela? Beleza 1300 Posso tentar 1500 Também consegue vender Mas aí vai de cada um hein? Ó Vendeu 4 aqui Vamos ver Ouro não raro né? Ó lá Ó Ai Já vende O Lopes já vendeu 1400 Certinho? Vamos ver aqui Ah é outro tá? 1400 Mas é um outro aí que eu tinha já Comprado a 1000 Tá? Abaixo de 1000 aí Vamos ver aqui Ó 1000 Ó Lancei esses dois Agora há pouco ó Lembra que a gente venceu no lance? Então é aquela questão Comprou Vendeu Comprou Vendeu Ganhou no lance 350 Já vendeu Por É 600 No mínimo Consegue até mais aí Mas consegue já vender aqui Pessoal compra tá? E aqui é aquele outro que nós vendemos Beleza Tem dado certo Deixa eu ver aqui ó Até saiu mais um lá Deixa eu ver aqui Ah ó Já venci mais aqui ó Eu vou vender lá Eu vou vender lá Eu vou manter 1000 nela aqui Ainda que eu não tenha vendido as outras Mas eu não vou Não vou estragar ainda não Tá? Pode ser até que sábado à tarde Conseguimos aqui um lucro maior Tá bom? Ó Já vendeu mais uma O que foi? Foi outro Lopes? 1300? Foi isso mesmo Tá ó Esse aqui agora tá? Esse foi o anterior E esse agora Beleza 1300 Eu sempre lanço um pouco Umas ou outras um pouquinho mais caro né? Porque as vezes você consegue alcançar Ó E já alcançou Porque já não tem 1300 Vamos ver se vai sair uma de 1000 aqui Que sai né? Vamos lá rapidamente Vamos lá Ó Ó 1300 Beleza Seria o precinho de venda Talvez ela esteja subindo de preço Não tem É Aquele Aquela compra Ó Hum Danada hein Se fosse 1000 era minha já hein Ou abaixo de né Uma já foi embora hein Tem um lance de 1100 Hum Tem um lance aqui de 1100 Tem outra? Não Vamos lá então Que então O pessoal tá lançando aqui Vamos mudar aqui de item Tentem vocês aí Também com essa daqui A gente vai mudar aqui pro Higuaín Então Higuaín Chegamos no Higuaín A gente tem lá o Higuaín Bem desvalorizadinho né? 1300 1300 Lance 1300 pra vender agora tá? Vamos dar uma olhada aqui Que tá Já tá Meio que saturado o mercado aqui Ó Vamos tentar? Vai lá 750 Vamos lá E aí vai tirar? Tem mais Ó Mais uma aqui Vamos nós dar 750 né? Tem mais Opa Opa Aqui mais uma Vamos tentar dar mais uma aqui Vamos ver se as coens vão descer ou subir Descer ou não tirar o meu lance ainda Vamos ver aqui ó Vamos ver se vai subir ou descer Vamos lá Isso Então vamos manter aqui Só apertar aqui ó Vamos ver se vai subir ou descer Ainda tá bom Ainda tá bom Ah por enquanto né pessoal Não se Vamos ver Ó Isso aqui Vamos ver mais uma Ó Por enquanto essas não tiraram Talvez a primeira lá tenha tirado Vamos dar uma olhada Vou sair aqui E aí a gente vai ver aqui ó Ou a gente tem Põe 1200 Vamos aqui ó Vai no Y aqui Que a gente alcança lá Deixa eu ver aqui Olha Vamos ver aqui Vai ganhar Ó Tá Eu vi que as coens não subiram Não desceram né? Aliás não subiram né? Então não tiraram O meu lance Já vencemos aqui Muito bom meu amigo Já dá pra vender aqui É 1300 Quer investir É uma boa 8.3 Pra investimento também Tá Embora o time Não Nem tanto né? Mas vai mais pela nacionalidade Né? Então aqui tá Bom pra caramba Tá? Já dá pra vender 1300 Eu vou dar uma segurada Nessa carta aí Vamos ver mais aqui ó Zagador Ixi tem uma lista grande Acho que não vou passar tudo aqui não Talvez no grupo lá Talvez Se der tempo tá? Tá tão corrido Ah vamos ler uns Vamos ler aqui nos comentários Falar em corrido né? Deixa eu ver aqui mano Ó O Lisboa Live Gamers Ó Salve guerreiro Salve Você é fera demais nos trades Croco da Crocodilo Games Gosto bastante hein? Show de bola Ah Falou de você no canal dele Quase agora Valeu Falando que iria entrar em contato com você Pra se juntar com ele E fazer grupo de trade Olha só Vai ser top demais Te desejo Todo sucesso desse mundo Cara Você é fera demais Fantástico mano Valeu pelo comentário É O que vai pegar aqui É a questão do tempo Vocês viram Que eu sempre gravo correndo Então eu tenho pouquíssimo tempo Então Mas vamos lá Guilherme Vieira Assumpção Vim correndo Eu achava meu trade bom Com essas dicas Estão ficando cada vez melhor Fantástico hein? Gabriel Gantus O Gantus Eita danado Conseguiu Bruno Pérez A 950 Isso é handcap Abraços e likes É isso aí mano Vamos pro próximo aqui Vamos ver aqui Olha só Nosso amigo João Gabriel Freitas Finalmente voltou Com uma musiquinha Que sagrada Esse tema nosso aqui Isso é nosso hein Ó Oi É isso aí mano Fantástico É isso aí Vamos seguindo aqui então Parabéns meu mito Valeu mano João Gabriel Valeu Emerson Costa Cheguei mais rápido Que o gol Em saída de bola Eu gosto desses comentários Criativos Zeguizim Faz mais vídeos assim Lucrei 40k Com o Bruno Pérez Olha aí ó Show de bola Eu comprava muito barato E já lançava no mercado E já vendia Muito bom Esse Bruno Pérez É muito bom mesmo É hoje de manhã Bom Tamo junto Valeu mano O Guizinho Bom O Eduardo Armelim Cara Seu grupo é demais Pessoal falou Pra fazer DME Fiz Tirei o petinho Nowhere Show de bola O grupo lá É realmente Fantástico Recomendo Que vocês Ao final desse vídeo Na descrição É importante Sigam lá É o primeiro grupo Lá dentro desse primeiro grupo Aí Onde eu posto Algumas dicas Fantásticas Pra vocês E outras informações Ligadas ao foot Tá fixado Um comentário Lá em cima Sigam tudo aquilo lá Tá Tem um twitter Embora tem aqui também Tem o nosso Zap Se quiser me adicionar Eu lanço dicas Pra você receber No status Tá Algum inovador Nosso aqui Tá Outra coisa Sempre que vocês Puderem Acessem também O fixado Que tem o grupo Dois Ok Lá é Os melhores Os caras Mais tops Do trade Vão te ajudar Em todos os aspectos Lá ligado Ao foot Tá Então vocês vão conseguir Bons lucros Lá também Nosso amigo Arthur Barbosa Só dica Montra Valeu Ana Beatriz Suas dicas São as melhores Já consegui 400 mil Coins Sensacional É isso aí Mateus Albini Amaral Me ajuda Muito Esse canal Meu Deus Faz vídeos A tarde Também Quanto mais Aprendizado Melhor Valeu Pela sugestão Canal Do JP As vezes Eu lanço Vídeo A tarde Também Quando tá Muito bom Trade Eu não deixo Vocês Na mão Não Não deixo Vocês Perderem Tá O time Eu sempre Lanço Também Vamos ver Se a gente consegue Aumentar Essa frequência Canal Do JP Viu Top Dicas Sempre ajudam Melhor Canal De trade Valeu E o Matheus Veloso Nogueira Fantástico E antes de seguir Aqui Mais alguns Depois a gente Segue com outros Comentários Wesley Blate Tava com 60k Em 5 minutos Fazendo trade Fui pra 100k Muito bom Guilherme Lima Silvas Acho que é Silva Que plataforma é essa? Xbox Aqui é uma pergunta Gravamos Uma plataforma Específica Não se atenham Também A plataforma Quando eu mostro Aqui Um jogador Independente Da plataforma Ele tá saindo A saída É a mesma O fluxo É o mesmo É lógico Que é proporcional A Playstation Tem mais players É muito mais fácil Você snipe Para as cartas Que eu tô mostrando Aqui Ou dar lance Nas cartas Que eu tô mostrando Mas com certeza Os mercados São diferentes São diferentes Então os valores Que vocês estão vendo Aqui 5 mil coins Aqui Lá na sua Pode ser 3 2 Mas não deixa De ser bom Pra você lucrar Entendeu? Se tiver 3 Na sua Aqui tá 7 mil Você vai pela sua E aí você vai Filtrar jogadores Abaixo de 2 3 e 500 Abaixo de 2 Pode vender Por 3 Olha só É o raciocínio Que é o mesmo Independente Da plataforma Bom O Dadinho Rodrigues Top demais Do canal Parabéns Valeu O PG O PG XZ Melhor trader Do FIFA Fiz 40 Ontem 40k 40 mil coins Ontem Com as dicas Do Focat E do Utrade É isso aí Show de bola Valeu Todos que comentaram Até aqui Daqui a pouco Eu leio mais alguns Se dá tempo Senão O próximo vídeo Eu já leio Os demais E a gente Vem aqui Valeu por comentar Esse daqui Tava mil coins Aí tem macete Deixa eu ver aqui Se ele tá mil ainda Deu uma caída Hum Ele tá 38 minutos Mil coins Então deve tá aqui 850 Ó Já peguei um aqui Ó Ah Danadinho Olha Subi mais coins lá 1.100.000 já No 3 Ó Tá vendo Ó 900 Ó 950 45 minutos Vamos considerar isso Aqui é o que Ó Pegar Ó Já tá bom Tá Dá pra pegar Pros 600 Vamos ver aqui Os melhores São os lances Mais Baratos Tá Ó Muito bom Vamos ver aqui Aqui já passou De 5 minutos Tá vendo Ó Então tem que tomar Cuidado pro pessoal Não tirar seu lance Então tem que ir acompanhando Lógico que Pela tarde Isso aqui vai ter mais Tá E é um ouro Não raro Aí você vai fazer o que Pela tarde Você vai chegar ali E vai ver assim Ó Ah Ele falou esse item aqui Ó Então vamos ver se ele vai tá Mil coins Pesquisou Não achou Opa Vai subindo aqui Até encontrar Dentro dos 59 Sobe mais um Pra ver se tá Exatamente aquele preço Que vocês colocaram 1200 Se não Aumenta mais um pouquinho Opa 146 Tem Tem uma página Lotada Abaixa 100 Baixa 100 Tá Aí você vai ver Que só tem um No 59 Beleza É esse o preço praticado Aí você vai fazer Se tiver Aqui Tá Ó Ó Já não tem Mas não tinha um Então preço praticado 1950 950 Pra você vender Agora Porque aqui ó Já tem vários Aqui Embora consiga vender Demore mais Mas consiga vender Pra você não ser surpreendido Com uma chuva de cartas Como essa Que é fácil Acontecer Vende por 950 Tá Desde que você Vença barato Então 350 400 500 550 Pra vender Pro 950 Que seria 1.000 Fake Tá Você vai tá perdendo Aí poucas coins Perdendo não Deixando de lucrar Poucas coins Tá bom É um macete aí Que dá pra vocês fazerem Ó Já vendemos tudo Nesse vídeo aqui Meus amigos Ó Todos Todos nesse vídeo Ó Esses aqui Esses 3 Aqui vendemos Ó Aqui Aqui vendemos também Lógico que Ele tá Meio que desvalorizado Já Ou desvalorizando Porém Tem que acompanhar Ó Já vendeu mais Uns 100 1.000 Aqui Esse aqui Ele sempre oscila Tá Vocês viram no vídeo anterior Quanto ele bateu Então já dá pra fazer Bem aqui E você consegue fazer A mesma coisa que eu falei Do item anterior Tanto desse Tanto do item anterior Como você Usar Do Consegue ganhar No lance mínimo 300 350 Ouro não raro E vender por 800 No mínimo Aí você tem que acompanhar O mercado Certinho Eu vou zerar aqui Deve subir com esse Deve estar vendendo também Tirar alguns lanços Ganhei Vamos ver aqui Ó Ganhei todos Do 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 Higuaim Manos Ó Todos São 150 Tá Se eu quiser Já vender Por Ó Tá vendo Ó Eu já tô no lucro Porque acho que ele tá 1.300 Se não me engano Ele tá 1.200 1.200 1.300 Tá O cara já ficou ligeiro Já tão dando Um lance de 1.000 Ali Mas não perca o time Não Ó Já tão dando 1.000 Aqui ó Isso é bom Pra mim Pra nós Que fizemos aqui Mas como eu não postei ainda Tô postando agora Aí você vai acompanhar Beleza Pegue Reiterando O item Ok Então vamos lá Vamos no Higuaim Só pra dar uma olhada Se ele já subiu um pouquinho Só pra gente lucrar agora 1.000 1.000 1.000 1.000 Não tem Não 1.200 1.100 1.200 1.300 Ó 1.31 Tem mais ó 1.200 Eu vou esperar Eu vou esperar Eu vou esperar Ele tá dando 1.000 aqui Na certeza Ó Ó 1.300 Tem bastante Eu vou esperar Mano Que 1.200 Bom Eu peguei 750 Não foi Ah tá bom né Já dá pra vender aqui Por 1.200 Já dá pra vender Por 1.200 Faço um teste agora Fazer um teste Fazer um pequeno teste Pra ele sair agora Nesse exato momento A procura tá boa O mercado tá bom O mercado tá bom Pra isso Vamos dar uma olhada Aqui ó Vou tentar lançar 1 Tá Lógico Tem gente que investe Tá 1.83 Enfim Ó 1 eu comprei por 1.000 Não foi? Ó Vamos fazer um teste Com essa daqui ó Ó 1.200 Beleza Só que essa aqui Que é outra boa Pra gente aumentar Nosso lucro de transferências Né mano Ah É lógico né Se não como a gente tiver Como é que a gente vai fazer Live do Anocoins Depois né Que vai estourar Nosso lucro de transferência Deixa eu dar uma olhada Aqui no lucro de transferência Como é que a gente tá agora Fazendo uma hora só De 3 por dia Ah tá ali ó 1.500 Quase 1.600.000 Né 1.550 Muito bom mano Show de bola É isso aí Lucro de transferência Bom Vamos seguindo aqui Vamos entrar aqui Deve vender Deve vender logo E já vendeu Não duvido lá Já vendeu Então tá valendo Vou lançar os meus 750 E é isso aí Feliz Sábado pra vocês Próspero né Dentro Virtualmente falando E não né E na vida pessoal Também E tamo junto Valeu por tudo Valeu por acompanhar Acabou o tema Acabou o vídeo Abraço Tchau